Boa tarde, meus amores! Boa tarde, minhas amoras! Que era essa mesmo? Tô dando boa tarde, gente, porque eu tô tremendo de fome aqui, que eu tava trabalhando até agora, tava atendendo a cliente, pra tá bem pimenta mesmo, viu? Amanhã, amanhã, traz minha pimenta natural pra vocês verem eu comendo. Gente, meu feijão vai... Minha comida vai ser feijão e galinha e um quiabinho, tá? Que sobrou de ontem, eu tô comendo hoje. Não reclama, por favor, dá muito like, dá muita curtida, muito comentário. Gil, depois traz esse celular aí, por favor. Se inscreve, que não é inscrito ainda, tá? E vamos lá, vamos comer, porque eu tô aqui com a fome que chega, eu tô com a gente escurecendo, meus amores. Ai, meu Deus! Obrigada, Senhor, por esse amor que me faça muito bem. Amém. Olha, gente. Tá quente. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, minha querida cidade de Gandu! Bom dia, minha região! Bom dia! Bom dia, minha região! Bom dia, minha região! Bom dia, meu irmão! 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 me mais. Já viu essa? Hum. 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 Esse capo tá duro. Nem vou botar ele aqui na minha boca. A gente tá com fome, mas assim, né? Hum. 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 Ai, gente. Pensa no calor que tá. Vocês tá vendo que eu tô molhado, suou? Muito calor. Muito calor. Parece que vai chover. Isso é lá, tá lá, né? Porque... Tem dia que a gente só quer só comer, né? Porque É a fama que tem café A galinha deixou Oi, gente Fiz umas luzes agora de manhã Não trabalho mais não, sabe? Assim Tipo assim, fazer Três, quatro cabelos durante o dia Não faço mais Não aguento O braço Terminou dela ali, a pulso A pulso, a pulso Aí, ó Já não estica, ó Ó É terrível Não tem mais como tá Assim, um cabelo é fácil, sabe? Tipo, eu fiz essas luzes Vou postar aí pra vocês verem Mas não Se chegar outro cabelo Pra fazer, eu não faço E se eu fazer Hoje tem uma mega festa aqui na cidade Né? Não tá podendo ter festa Mas vai ter festa Tchau 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 Humm Eu acho que já é boa tarde Porque O sino da igreja já tocou há muito tempo E aí irmão Sei lá Pra mandar beijo aqui pro meu povo lindo Obrigada, obrigada, obrigada O sino me dá o teu mesmo Obrigada, 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 obrigada Obrigada. Fé, gente. Ai, o que foi? Vai falar alguma coisa aqui no canal? Parou assim com o meu, né, gente? Ela tá desconectada, ó. Tem beijo, não. Amanhã eu mando beijo no Gabriel, se ele tiver com boa vontade, viu, pessoal? Eu pedi do patrão, ele não quer me dar, não. Ai, povo lindo, obrigado, meu Deus. Por tudo, né? Tudo dá glória, né? Muito, muito, muito obrigado a todos vocês que se inscreveu, meus novos inscritos. Muito obrigada, que Deus abençoe. Meu nome é Natália, moro na cidade de Gandu, Bahia, tá? Baianinha aqui, ó. Comendo de mão, tá bom? Pra alegria de vocês e a minha também. Muito obrigada, que Deus abençoe o final de semana de vocês, tá? Se inscreve, dá seu like, deixa nos comentários. Natália, beijo, beijo, beijo. Vem seus lagmarões, meus inscritos, Teolândia, Traquê do Neves, tá? Muito obrigada. Amanhã eu mando beijo mais ao Gabriel. Vou ver se ele senta aqui comigo pra mandar... Aí a gente já manda já uma cassetada de beijo pra vocês, tá bom? Obrigada, fica com Deus, que eu vou fazer um negócio ali pra Jeffs ainda. Meu outro menininho, né? Que não apareceu ainda aqui pra vocês, mas breve ele aparece, tá bom? Beijo, tchau, fica com Deus. Gente do céu, pra isso. Todos, todo, 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 todo por um, tá? Ó, que agora a gente tá secando com difusor, né? Pra dar pra poder finalizar o trabalho. Vamos deixar a cliente sair com o cabelo molhado, né? Agora eu já gasto aí, sabe? Vamos rodar. É só você ir colocando o cabelo que eu fiz o pacato, né, gente? Vocês sabem que o negócio é ficar. Certo, dentro do canto, todo por um, sem machar, luzes, né? Não precisa de fazer papel nenhum, porque ela não gosta mesmo. Tá bom. Ó, gente, ficou. Daqui a pouco ela vai falar aí pra vocês. Se ela... Ó... Vem fazer com nós. Fé. Só vem. Só marcar seu horário. Tá? E vem. Se você quer cacheado, se você quer cabelo lindo, a gente faz o teste de mecha. E você sai daqui assim, satisfeita. Adoro! Ó. Gente. Tem coisa melhor. Ó. Tá vendo? Tudo lindo, ó. Ó. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Toda, toda, toda loura. E a mais nova... Tchau. É ela. Caraca. Foi a tua, Sara. Eu amei. Perfeito. Surpreendica? Indico completamente. Obrigada. Até a próxima, né, Sara? Até. Tchau. Tchau.